Eee, bom dia, boa tarde, ótima noite pra todos vocês que estão aí, sejam todos muito bem-vindos ao décimo Você, torcedor ou não do Corinthians, já sabe, vai comprar o seu tecladinho, vai comprar o seu mousezinho, vai comprar o seu fonezinho Vá de astro, vá de Logitech, tá bom? Você que quer comprar o manto do décimo, dá uma olhada aqui embaixo que o link da loja está disponível aí pra vocês, tá bom? Então, meus caros amigos, bom, gente, é o seguinte, Corinthians 1, Fortaleza 0, bom, jogo de hoje, mais um jogo definido pro Corinthians com um gol contra Mas hoje a gente tem algumas ressalvas pra fazer, um primeiro tempo ridículo do Corinthians, coisa que eu já falo aqui há muito tempo, né? Eu quero falar do Paulinho, tá? Gente, é o seguinte, vamos ser sinceros, sim, e eu quero que vocês entendam de uma vez por todas O Paulinho, ele é um ídolo do clube, o Paulinho, ele é um cara que já entregou muito, o Paulinho é um cara que hoje não entrega nada Isso não quer dizer que vai apagar a história do Paulinho, que você é hater do Paulinho, só que o justo é o justo e a gente tem que comentar isso Falando em justiça, quando você coloca o Paulinho pra fazer o que ele vem fazendo, você breca a chance de um moleque jogar bola de verdade Que é o caso do Duque Heróis, hoje que mudou, entrou e mudou o segundo tempo Não só ele, junto com o Maico, obviamente, com todo o time, muda a dinâmica, entrou o Raul, jogou com três zagueiros, eu gosto desse esquema Me dá mais segurança pra jogar, né? Então, eu se eu fosse apostar, obviamente não com o Gil, né? Puta que pariu, esse cara é uma piada, né? Esse Gil é uma piada Mas tudo bem, né? Tem os defensores aí que não importa o que aconteça Ruim é o Raul, né? Ruim é o João Vítor, né? Tudo bem, né? Além da Vivo, um azeitona Mas... Um primeiro tempo muito fraco, o Fortaleza dominou completamente ali pra alegria do casão, né? O casão, qualquer oportunidade... Hoje é o início da transmissão, gente, peraí, eu sei que não tem nada a ver com o futebol, tá? Mas, peraí lá Início da transmissão é o casão assim, ó Eu tô vendo o Vitor Pereira, o Kleber Eu tô vendo o Vitor Pereira, o Kleber Ele tá com muito problema É pra montar o time do Corinthians Aí ele diz assim Assim como o Silvinho teve Mas o Silvinho não teve oportunidade Caralho, casão! O Silvinho ficou nove meses no Corinthians, meu amigo Caralho! Se nove meses não é tempo pra oportunidades, é o que, casão? Você queria que ele morasse no Corinthians, casão? Casão! Casão! É, 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 quanto mais quanto? É, é doze, é Caralho! Puta merda, tá bom? Desculpe, mas é verdade, né? Puta, até a hora que não dá Mas é o seguinte, gente É, Corinthians 1, Fortaleza 0 Um primeiro tempo muito abaixo É o que eu sempre digo aqui É o que eu já vim falando há muito tempo O Paulinho e o Renato Augusto Não podem jogar juntos Não faz sentido Você perde muita mobilidade no meio de campo Você perde o setor de marcação muito grande Porque é em duas posições O Renato Augusto não é um cara que tem que marcar Tá? Obviamente, o futebol de hoje vai pedir Só que o Renato Augusto não é um marcador O Renato Augusto, ele é um cara que pega essa bola Cara, a preocupação do Renato Augusto é pegar essa bola Bater pro gol, pegar essa bola, dar um passe Pegar essa bola e fazer o que ele sabe fazer Não é marcar A gente já sabe disso E o Paulinho, cara Ele tá pesado Parecendo um tanque de guerra, velho O pé do Paulinho tá mais pesado que o Péricles, mano Não dá Só não tá mais pesado que o 77 Que agora ele emagreceu Perdemos a piada de gordura do 77 Que bom, né? Emagreceu Tomou vergonha Que bom Então é o seguinte, galera É... Deixando claro sobre o Paulinho, tá? O fato de eu chegar aqui e falar que o Paulinho Está sendo inútil nos últimos jogos Que o Paulinho está pesado Não tá entregando nada Não quer dizer que eu odeio o Paulinho Não quer dizer que eu nunca Nossa, eu vou esquecer tudo que esse cara fez Senão já aparece aí, né? Os corintianos da fé Os emocionados Ah, lá, tá queimando o ídolo Vai te tomar no meio desse Olha só, hein Ai, meu pai Tem que ter saco Mas... Não quer dizer isso Eu só tô te falando Eu tô te dando fatos Fatos Eu não tô inventando historinha São fatos Veja o desempenho do Paulinho hoje É ridículo Contra o Boca Quando ele entrou Ele foi colocado numa roda Que não existia em momento algum E lento Lento, lento Meu Deus Parece que o Paulinho Ele corre, corre, corre Não sai do lugar, cara Então eu não sei o que aconteceu Com esse rapaz Não sei o que tá acontecendo Já achei muito estranho Ele ter ido pra lá E ter voltado pro Brasil De uma maneira muito esquisita Até hoje Ninguém explicou o que aconteceu Então não dá pra saber O que eu não consigo entender também É que eu sou um cara Que eu vou defender o Vitor Pereira Até o último ponto aqui Que eu vejo que ele tá merecendo Só que o que não dá pra entender É ele começar com o Paulinho ainda E aí entra aquela velha história Que eu, sozinho Comecei a falar isso aqui E aí alguns me chamaram de louco Que eu falei sobre Contrato com minutagem de jogos O jogador vai lá Se eu não contrato Ó, eu tenho que jogar tantas partidas Tá no contrato Se eu não jogar Ah, o treinador Não quero saber Eu fechei com o presidente Eu quero jogar Né? É uma coisa que a gente pode provar? Não Então fica só Né? Só aí na cabeça de vocês Será que tem contrato de minutagem no Corinthians? O tanto de jogos que o Jô jogou Ficou insustentável manter aquilo Que tava ficando notório Um cara que não joga porra nenhuma Sendo titular Agora ele foi pra reserva Né? Então continua Né? Essa parada Meio obscura Que você não sabe Se existe Se não existe Então é É meio Meio maluco assim Tá? Acho que a gente tem que entender um pouco mais Em como funciona Essa Metodologia Que essa diretoria utiliza Porque a gente Vamos parar pra pensar um pouco Nas contratações do Corinthians Antes da gente começar a falar É óbvio Né? Não vamos ser hipócritas Quando anunciaram o Paulinho voltar Todo mundo quis Renato Todo mundo quis É... O próprio Jô lá atrás Todo mundo quis Né? Porque são caras que deixaram boas impressões Então quando eles voltam aqui E mostram O real O vigor físico deles Como pro Sid Bacon Quem lembra o Sid Bacon? Chegou parecendo a porra de uma coxinha O desgraçado chegou com dois Big Mac na boca Então é complicado Né? Então quando a gente tem essa parada De... De fato Né? De fato Você... Oxi Quando você tem essa parada De de fato Você... Contrata jogadores Mais por amizade Do que por Desempenho Vai ser nessa Porque se você for pegar As últimas contratações do Corinthians Foram todas contratações Eu julgo como boa A contratação do Roger Guedes Foram uma oportunidade É óbvio que quando é oportunidade De negócio legal Agora quando é amizade Muitas coisas acontecem no Corinthians Por amizade Tem funcionário dentro do clube hoje Que tá lá por amizade Né? Tem jogador hoje Que ainda veste a camisa do Corinthians Que joga ainda Por amizade Né? Porque são os gratidão Diretoria da gratidão Né? Então O Corinthians Ultimamente Fez contratações por amizades Não por desempenho Se a gente tivesse feito Contratações por desempenho Pode ter certeza Que muitos não estariam mais aí E se a gente tivesse uma direção Pulso firme Muitos outros jogadores Não estariam mais aí Mas enfim É... Então rapaziada Terminando No fato do Paulinho O Paulinho Eu não sei o que vem acontecendo Com ele Mas o Paulinho Não tem como jogar Mas ele se machucou Agora Infelizmente Tá? Que ninguém vai desejar O mal de jogador nenhum Então que o Paulinho Se recupere O mais rápido possível Tá? E que ele fica à disposição Ali pra quando precisar Algum jogo que tenha A característica dele Que ele entre Agora o Paulinho Não tem condição O Paulinho Tá ridículo Tá feio Tá vergonhoso Ver o Paulinho em campo É... Eu... Eu até tava me lembrando Eu não sei se a atenção Paulina aí agora Eu gosto de conversar Com todo mundo É muito parecido O que aconteceu Por exemplo Com o Hernanes Quando ele voltou O torcedor de São Paulinho Não tem aquele carinho Tinha aquele carinho Só que viu Que quando ele voltou Já era um cara Completamente diferente Do que Quando passou a primeira vez Isso acontece É idade O jogador não vai manter O mesmo desempenho Então enfim É... Eu espero que o Vitor Pereira Tenha entendido Porque se ele continuar Nessa, nessa Não vai ter como defender mais Pelo menos não Nesse quesito Né? Porque Tá nítido o time Tá nítido Você vai jogar Com o mesmo time Que jogou contra o Boca Certo? Com exceções ali De vez em quando Você vai lá e muda Uma peça ou outra Como entrou o Rafael hoje Pode colocar o Piton Que faz merda pra caralho Mas às vezes Faz umas ótimas partidas também Né? Você pode fazer uma mudança Na zaga Colocar três zagueiros mesmo Tudo bem Deixa o Azeitona lá Fazer o que? Você tem o João Vitor E o Raul Dando contenção Certo? Ali no meio de campo Você pode tirar o do Queiroz Colocar o Cantilho Como ele tinha feito mesmo Lá na frente Ó, eu vou falar uma real Que vai ser Vocês vão discordar de mim Eu tenho certeza Eu Por mim Por mim Tá? Vou dizer por mim Pra ficar bem claro aí Pra todo mundo Eu puxaria o William Pra trás Pro meio Tá? E colocaria o William Pra cair pra 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 direita aliás Né? Colocaria ele no meio Pra puxar pra direita Como ele já tá na ponta Né? O William Ele vai caindo pra ponta E vai puxando Então eu colocaria o William Eu testaria, né? Não deixaria definitivo de ponta Eu colocaria ele no meio campo Pra ir puxando essa bola Como ele jogou um tempo no Chelsea Assim Como ele jogou um tempo na Europa Assim, né? Eu faria esse teste com o William Porque ele se desgasta muito ali E você vê que ele sai Pingando de campo Aquele cara é um monstro Né? O cara que critica o William Ele tá assistindo o jogo Com a bunda Porque é o único cara Que tenta fazer uma coisa diferente Quando o jogo tá amarrado Hoje no primeiro tempo Quem tava tentando sair Com essa bola disparada Quebrar a linha de marcação Homem contra homem É o William E é sempre assim O Corinthians às vezes Ele se encontra Numa posição De um time limitado E quem vai lá e desafoga É o William Foi o mosquito Um tempo atrás É porque muita gente É ingrata, né? Eu vejo muita gente Falar assim É, mas que não sei o que lá Teve um Eu não vou nem comentar, né? Cara, nome do desgraçado Mas teve um cara Que eu tava comentando Sobre as voltas aí Que vai ter do Ramiro Matheus Vital E o... Quem que é o outro? Ramiro, Matheus Vital E o Bruno Mendes E o cara fala Ah, porra Matheus Vital é mais bola Que o mosquito E eu fiquei imaginando, né? Ficou assim O mosquito Um tempo atrás aí Era o cara que tava fazendo Gol pra nós O mosquito era o cara Que tava se doando E correndo E se entregando Não vai acertar todo o jogo Vai fazer jogo ruim Mas pra onde vai Essa lembrança, né? Porque, tipo assim E aí é que entra, né? Você pode chegar assim E falar, porra Mas aí se for assim Porra, cara Você querer, tipo assim Exaltar um título de 2012 E manter um cara Por causa de 2012 Eu acho exagero também Eu sou fã do Cássio Meme Eu sempre vou passar pano pra ele Mas vocês já sabem O que eu acho de verdade Assim Já meti o palme várias vezes Só que uma coisa é você Usar isso com Com título de 2010 10, 12, 15 Longe pra caramba Já faz anos E uma coisa é recente O mosquito é recente Ele ajudou o Corinthians Recentemente E aí, tipo assim É uma lembrança Que vai embora, né? Então, enfim Só que assim Eu não entendo Algumas substituições Do Vitor E aí tem que ver Nessa questão aí De contrato de minutagem Se existe Se não existe Isso é uma suposição minha Não tô cravando nada aqui Mas é muito esquisito Que seja uma opção Do Vitor Pereira O Paulinho Completamente fora de forma Sendo que o Vitor Pereira Exige que o Jô emagreça Então tem que ver também Se é uma questão técnica Às vezes o cara Torra Abaixou o nível do futebol Sei lá Não tem como entender O que tá acontecendo Mas enfim O time do Corinthians É pra entrar com aquele time Que entrou contra o Boca E esse time que terminou O jogo hoje Né? Hoje Falar do Júnior Moraes Eu vi o Júnior Moraes Um pouco mais Dentro do jogo hoje Né? Vi ele tentar mais um pouco Vi ele pra cima Mais um pouco Vamos esperar Né? Só que assim Jogo a jogo Ah, o jogo de hoje Ele foi bem Vou falar Ah, o jogo de hoje Ele foi uma merda Vou falar Não adianta você vir com esse papinho Ah, tem que dar tempo Não, tem que dar tempo de nada Se o cara está apto a jogar Eu vou falar sobre o jogo Que ele jogou Eu não vou esperar Pra falar Não, peraí Hoje eu não vou falar Do Júnior Moraes Porque é o primeiro jogo dele Não, senhor Por quê? Se alguém lá Capacitado Falou Júnior, vamos estrear Estreiou Tem que falar do cara, meu irmão Ah, foi malta fora de forma Foda-se Ele jogou E tem que falar do cara Não tem essa Que história é essa? Ah, não, não Tem que falar do cara Que ideia É... Mas enfim, rapaziada O Corinthians fez um péssimo primeiro tempo E com as mexidas no segundo Obviamente, como eu já falei Renato Augusto e Paulinho não podem jogar junto Entre o Duqueiroz e o Maicon Muda completamente a marcação Ele colocou três zagueiros Colocou o Raul e tirou o Renato O time fica muito mais veloz Com muito mais mobilidade E eu já falei, cara Vai doer em vocês Isso que eu tô falando O Renato Augusto Consequentemente E eu não acredito Que isso deveria acontecer Tá? Porque eu sou muito fã Mas o Renato Augusto O Paulinho Esses caras vão ser caras Pra entrar no segundo tempo Ou em determinados jogos Importantes Que eles se encaixem Não adianta você meter Esses caras em jogo Do Campeonato Brasileiro Porque eles vão se desgastar À toa Você vai perder jogadores Como perdeu já o Paulinho hoje À toa E numa dessa Vai o Renato Augusto também Três meses Quatro meses parado Entende? Então são jogadores Pra entrar em segundo tempo Em jogos de Brasileiro Assim Segundo tempo Deixa pra colocar os caras Em jogos de Libertadores No segundo tempo Quando o jogo Tá um pouco mais controlado Ou quando necessita De alguma função Que somente eles Conseguem desempenhar Então Não adianta você colocar Jogadores No início de Campeonato Brasileiro Pra estourar Vai estourar tudo Então Eu acho que é isso aí O brasileiro tem que colocar Esses moleques Que estão com sangue novo Que estão com vigor físico Já em alta Que estão tentando Já entrar nessa parada De estar voando em campo Que é o que a gente espera Porque hoje é vigor físico Mano Não adianta você ter Jogador habilidosinho Que vai Se você só tiver O jogador habilidoso Não adianta A gente tem o Will O Will O Will é quebra a linha O Will vai pra cima Só que só ele Não vai resolver Só ele não vai resolver Bom Um gol contra Só que eu acho que no segundo tempo O Corinthians merecia a vitória O primeiro tempo foi pif Mas no segundo tempo O Corinthians melhorou Acho que foi um jogo Ruim do Corinthians hoje Mas no segundo tempo Foi melhor E eu acho que Mereceu a vitória No primeiro tempo Só deu fortaleza No segundo O Corinthians Mereceu ali a vitória Acabou tendo algumas chances E o Corinthians Segue Segue não Ficou líder Saiu de líder Agora é líder novamente No campeonato brasileiro Tudo no início Tirem print Enquanto dá Tá bom gente Grande abraço Muito obrigado a todos vocês Que assistiram Lembrando Vai de aço Vai de Logitech Pessoal da loja Tamo junto Todo mundo que assistiu aí O que você achou do jogo Comenta aqui Que eu quero saber Tá bom Grande abraço Valeu